Fala galera do YouTube, aqui eles te vendo na área Bom galera, hoje o papo vai ser sério com vocês Bom galera, como muito vocês sabem, em várias regiões aqui do Brasil Tá tendo muito frio Né galera, então tem muitos Tem muitas pessoas que tão passando frio Tem muitas pessoas que são moradores de rua Não tem uma casa pra morar, não tem um cobertor Não tem um agasalho galera E qual que foi a minha ideia? Eu tinha essa jaqueta aqui galera Vocês podem ver, ela é uma jaqueta que parece que tá surradinha né Mas essa jaqueta aqui galera, ela é novinha Eu usei poucas e poucas vezes, o que aconteceu? Ela começou a dar uns rasguinhos aqui, beleza? Essa jaqueta tava lá parada vários já Um ano praticamente lá, dois anos parada no meu guarda roupa E o que eu pensei? Fica essa roupa aqui parada, podia dar pra uma pessoa usar Por que galera? Ó, ela tá pro lado de fora, ela tá feia Mas ó, essa blusa aqui ó, ela é forrada Então ela é uma blusa quente galera Então isso que a gente tem que colocar na conselha da gente Que isso aqui pode tá ajudando uma pessoa Isso aqui pode tá guardado dentro do seu guarda roupa E onde poderia tá ajudando uma pessoa E muitas vezes vocês tem roupas aí guardadas na casa de vocês Tão guardada que vocês poderiam tá doando E tão guardada e não guardar roupas que vocês alguma vez nunca vão usar mais Foi no meu caso galera, o que que eu pensei? Hoje eu tava atrapalhando, eu vi um rapaz Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Um mordeiro de rua numa praça E o que que acontece? Ele tá com tanto frio que ele colocou tipo um cobertor por cima dele assim ó Beirando um banquinho Ele fez tipo uma barraquinha Deve tá com muito frio galera E uma blusa aqui tudo bem É uma blusa que parece que você gosta que tá feia né Porque tá com esses rasgadinhos aqui Tá meio feinha Mas o que que acontece? Ela é forrada galera Então como eu falei, ela é forrada Então vai ajudar a manter esse... Se esquentar nesse frio né galera Que tá muito, muito fria Então essa vai ser a minha dica pra vocês hoje Quem tem um agasalho que não tá usando mais galera Vai, doa pras pessoas que precisam Doa pras pessoas carentes Doa pras moradores de rua Acha um morador de rua Aí na cidade de vocês Doe Porque dá uma olhadinha no guarda-roupa de vocês Que sempre vai ter uma blusinha Que vocês nunca mais vão usar E por que deixar guardado Se você pode tá ajudando uma outra pessoa galera Bom galera E outra coisa também que eu queria fazer É... Mostrar pra vocês Eu vou gravar a reação do... Do... Do morador de rua Eu até coloquei, adaptei aqui ó Vai ficar um pouquinho torto a gravação Eu adaptei aqui uma... Pra me colocar o celular aqui ó Eu vou parar com a moto bem em frente dele E vou mostrar pra vocês a reação dele Só continuando aqui o vídeo Então eu vou lá mostrar pra eles Vou lá agora mostrar a reação Eu tô aqui numa outra pracinha aqui ó Deixa eu focar aqui ó Na minha cidade aqui ó Galera eu foquei aqui ó Tô numa outra praça aqui ó Tô parado com a moto aqui Eu tava trabalhando Fui lá em casa Busquei a jaqueta Aproveitei que vem fazer uma entrega Aonde o morador de rua tá aqui E vou pegar E vou aproveitar Vou entregar a jaqueta pra ele E vou filmar pra vocês a reação Com o suportinho ali Já vou mostrar de longe pra vocês Vou sair agora com a moto aqui Vou lá um pouquinho longe Vou mostrar de longe pra vocês Onde que ele tá Pra eu mostrar pra vocês Como que vai ser o vídeo Beleza? Bom galera Voltando aqui agora Já cheguei na praça Eu vou gravar Ó lá Eu vou gravar Vou falar baixinho galera Vou dar um zoom aqui ó Ele tá ali ó Pra eu falar pra vocês Ele cobriu ali ó A cabeça com Agora ele vai lhe tá ali ó Ele tá com muito frio galera Então eu vou Vou posicionar com o celular aqui na Aqui na minha moto aqui E vou dar a volta aqui na praça E vou pegar pra vocês Vou mostrar a reação pra vocês Beleza galera Espero que vocês gostem do vídeo E que também façam o mesmo Que eu tô fazendo Beleza galera Então eu vou posicionar aqui E volto com vocês Já entregando com ele A jaqueta Vai dar certo eu vou lá então Vou tentar parar Agora vou entregar pra ele Fala meu parceiro Oi Tem uma jaqueta aqui ó Você aceita? Ela é bem forrada Aceita? Aceito Ela é bem forradinha Daí é bom pra você vestir a noite Porque a noite é muito fria não? Tá bom? Abençoe vocês aí Tá bom? Tchau tchau Bom galera Voltei aqui agora na praça Pra finalizar o vídeo Bom galera Como vocês podem ver aí O vídeo ficou um pouquinho barulhento Tem muito carro passando E eu preferi também Preservar a imagem Do morador de rua ali E não mostrei o rosto dele Tá bom gente? Só pra vocês Só pra mostrar mesmo ali A reaçãozinha ali Entregando pra você Ela ficou contente A pessoa ficou contente Então eu até comentei lá No vídeo lá Que a fria Pra ela usar a noite Que a noite tá muito fria Né? Que tá Como vocês sabem Que no dia no Brasil Tá muito Muito gelada Galera Umas duas noites Muito fria E se vocês terem Tiver também Brusas Cobertor Que vocês não estão usando mais Jaqueta galera Qualquer tipo de agasalho Entregue pros moradores de rua Entregue nos lugares que precisam Que como eu falei galera Muitos de vocês vão ter Brusa aí na casa de vocês Que vocês Não vão usar mais Você já comprou uma nova Não usa mais aquela velhinha Lá pra uma pessoa que precisa galera Bom galera E eu sei que vai ter gente Que vai falar Que eu só fiz o vídeo Pra ganhar dinheiro Pra monetizar o vídeo galera Sim Eu vou monetizar sim O vídeo galera Mas eu vou monetizar Não pra mim ganhar dinheiro galera Pelo amor de Deus Pensar um negócio desse Eu vou monetizar Eu vou monetizar Esse vídeo aqui galera E peço que vocês ajudem mesmo A compartilhar A curtir O que que eu vou fazer Todo o dinheiro Que for arrecadado Desse vídeo aqui galera Eu vou mostrar pra vocês Lá na licença Eu vou mostrar o vídeo lá O dinheiro Tudo que for arrecadado Só que galera Meu canal é fraco Vou esperar acumular Um bom dinheirinho O que acontece Com esse dinheiro Eu vou lá galera Eu vou na loja Eu vou comprar cobertor Eu vou comprar blusa Eu vou comprar agasalhos E vou fazer um vídeo também Distribuindo Pra todas as pessoas Que precisa galera Então Se você já gostou Desse tipo de vídeo Já deixa o joinha aí Bom Então galera É isso Mas pelo amor de Deus Pensar que eu vou ficar com dinheiro Não Eu só vou deixar acumular Um bom dinheirinho lá E volto pra vocês Mostrando a licença Lá quanto de dinheiro Vai dar nesse vídeo E vou fazer lá pra vocês Entregando mais Vou comprar cobertor Blusa Tudo que o dinheiro Eu não vou ficar com um centavo Pra mim Um centavo do meu canal Vai ser dos outros vídeos lá Que vocês já estão acostumados As dicas de carro e moto Vídeos de curiosidades Vídeos de tecnologia Que isso é o forte do canal Que o mais forte é o carro e moto Só que não dá muito dinheiro ainda Beleza galera Mas aquele dinheiro sim A gente vai pegar Vou usar aqui pro canal Pra outras coisas Mas o dinheiro desse vídeo Que eu tô fazendo aqui agora Doando a jaqueta Pra um morador de rua Vai ser votado Vai ser votado Aqui pra outras pessoas Que precisam Então pelo amor de Deus Galera Pensar que a gente vai ficar Com o dinheiro pra gente Não O dinheiro vai ser votado Todo aqui pra Fazer um novo vídeo Aqui pra mostrar Pra mostrar pra vocês Dando agasalho Dando cobertor Pra incentivar vocês também E esse vídeo Que já é pra incentivar Quem tem blusa Aí na sua casa Cobertor Já doa lá Beleza galera Então fica assim Aquiles TV na área Então fica assim Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Descreva no meu canal Fora isso Eu tenho dicas lá De carro e moto Mas também não vou fazer Pra promover aqui Nesse tipo de vídeo Beleza galera Mas já deixa o joinha Compartilha Mostra pros seus amigos Fala pros seus amigos Dual agasalho Dual uma blusa Dual um cobertor Pras pessoas que precisam Galera Que tá muito Muito frio Galera E ajuda aí E lembrando Como eu já falei Todo o dinheiro Arrecadado nesse vídeo Vai ser votado Pra dar de novo Pros o maior de bolsa Pras pessoas que precisam Galera Beleza Então fiquem com Deus todos Ajudem o próximo Que Deus abençoe todos Fiquem com Deus Valeu